Vamos aqui, cotação para o Boi Gordo, preço à vista na região sudeste. Em Barretos fechou a R$ 145,50. Igualmente para o interior de São Paulo, Arassatuba também fechou a R$ 145,50. Em Belo Horizonte, R$ 135,00. No Triângulo Mineiro, R$ 136,00. Na região sul de Minas Gerais, R$ 138,00. Região norte, R$ 136,00. Rio de Janeiro, R$ 143,00. E no Espírito Santo, R$ 136,00. Vamos agora para a região sul do país. Para a região nordeste do Paraná, fechou a R$ 148,00. Região oeste de Santa Catarina, R$ 154,00. Na região oeste do Rio Grande do Sul, R$ 5,00. Igualmente para Pelotas também, R$ 5,00. O quilo vivo do Boi Gordo, preço à vista. Você acompanha agora cotações para a região centro-oeste. Em Goiânia, Goiás, fechou a R$ 128,00. Região sul de Goiás, R$ 129,00. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, fechou a R$ 135,00. Dourados também, R$ 135,00. E Três Lagoas, R$ 133,00. Nós temos mais cotações para a região centro-oeste. Em Cuiabá, no Mato Grosso, fechou a R$ 128,00. Na região norte do Mato Grosso, R$ 124,00. Região sudeste, R$ 128,00. E na região sudoeste, R$ 125,00. A arroba do Boi Gordo. Você acompanha agora cotação do Boi Gordo, preço à vista, para a região nordeste do país. Em Alagoas, R$ 158,00. Região oeste da Bahia, R$ 142,00. Região sul, R$ 136,00. E na região oeste do Maranhão, R$ 127,00. Para finalizar, nós temos cotação para a região norte do país. O Acre, fechou ontem a arroba do Boi Gordo, a R$ 122,00. Igualmente, para a redenção no Pará. E também Marabá, que fechou a R$ 122,00. Já Paragoa, Minas, fechou a R$ 123,50. Região sudeste de Rondônia, R$ 125,00. Região sul do Tocantins, R$ 123,00. E na região norte do Tocantins, fechou a R$ 123,00. E você acompanhou cotação região por região do país, com os números da agência Scott Consultoria. Região sul do Tocantins, fechou a R$ 123,00.